Em visita, tia, eu preciso passar numa filial nova. Será que você me empresta o seu carro? Meu carro? É, é que o meu tá na revisão e ainda não voltou. Ah, tudo bem, pode pegar. Contanto que não dê carona para a Carolina, que fique bem claro. Obrigado, viu, tia. E quanto a Carol, você pode ficar tranquila que a gente não tem mais nada e nem vai ter. Graças a Deus. Qual o endereço mesmo? Deixa eu ver se a minha tia gravou aqui no GPS dela. Acho que não, né, mas... Ué? O último endereço gravado é da fazenda. Mas como que a minha tia foi para a fazenda? Júnior! Júnior, meu sobrinho querido! Júnior! Como é que eu fui esquecer de apagar o endereço no GPS?